A Ciacan apresenta Sabatina com os candidatos a prefeito de Cantagalo. Olá, muito prazer, eu sou o Renan, está entrando no ar o programa Entrevista, uma realização da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Cantagalo, a Ciacan, com a transmissão da sua TV interior. Lembrando que você de outros municípios também pode fazer o seu programa aqui no Contato. Telefone 981-36-3383. A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Cantagalo atua há 88 anos pelo fortalecimento do comércio, indústria e agropecuária no município. Durante todos esses anos, foram muitas as conquistas alcançadas, principalmente pela parceria que sempre existiu com a Prefeitura Municipal de Cantagalo durante diferentes gestões. recentemente, pleiteamos junto à Prefeitura o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, que possibilitou com que vários produtores rurais pudessem legalizar seus produtos, também a isenção temporária de impostos predial e territorial urbano na cidade de Cantagalo para as empresas que se estabelecessem em torno da cidade, o que também foi atendido pela Administração Municipal e Poder Legislativo. Recentemente, a ASEACAM realizou a venda da área que seria destinada ao polo industrial, quando aqui se estabelecerá uma grande empresa com estimativa de 100 a 150 empregos e investimento próximo de 4 milhões. Com a venda do terreno, a Associação Comercial se comprometeu em adquirir uma nova área com localização e topografia favoráveis para a construção de um polo industrial. Para o setor rural, em parceria com o Sindicato Rural, a entidade conseguiu dois tratores através do deputado Luiz Lima, que muito ajudará o desenvolvimento da área rural. A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Cantagalo está sempre buscando parcerias e ações que tornem possíveis o desenvolvimento da cidade e, consequentemente, o fortalecimento das empresas. Conforme realizado em todos os anos eleitorais, hoje reunimos os candidatos a prefeito para uma entrevista para que estes possam expor suas propostas. Antes de apresentar o nosso candidato, eu quero dizer para você que está em casa, que a pandemia não acabou. Estamos sem máscaras, eu e o candidato, por estarmos com o distanciamento previsto pela OMS. Mas aqui nós temos o álcool em gel e também a nossa máscara. Uma dica, se precisar de sair, use a máscara. E eu tenho o prazer de receber, no programa de hoje, o nosso candidato a prefeito de Cantagalo, Paulo Vinícius. Muito, muito prazer e seja bem-vindo. Eu quero dizer para o candidato que a gente tem dois minutos e meio para você olhar para aquela Câmara e falar com o munícipe cantagalense. Olá a todos que nos assistem. É muito gratificante estar tendo essa oportunidade que a Ciacan está dando aos candidatos de Cantagalo. É um momento de poder expor as ideias, debater assuntos que são pertinentes ao nosso município. E estamos aqui hoje para passar um pouco do que a gente tem de pretensão para o município. E, consequentemente, quem a população escolher vai ser quem tem que implantar as ideias para a nossa cidade. Mas a democracia é importante. Cantagalo tem três candidatos a prefeito hoje, três candidatos preparados. Mas é o povo que vai avaliar, decorrente das propostas, quem realmente merece estar tocando o nosso município pelos próximos quatro anos. Então, assim, muito obrigado hoje a todos que estão assistindo e quero que acompanhem, analisem e votem com consciência. Candidato, vamos então às perguntas que o candidato vai estar respondendo e buscando conscientizar a população por que você merece o voto deles. Sabedores que a indústria e o comércio são setores de uma importância enorme para a economia do município e merece especial atenção, principalmente pelo peso que esta secretaria tem na geração de emprego e renda. E ainda, por se tratar de uma reivindicação antiga da ASEACAM e dos empresários em geral, qual é a possibilidade que o candidato vê da criação de uma secretaria de indústria, comércio e turismo com dotação própria na sua gestão? Eu acho que a criação da secretaria de indústria, comércio e turismo é muito importante para a nossa cidade. Inclusive, esse mesmo assunto foi tratado em 2016, onde estive em uma entrevista aqui na ASEACAM também, que deram a oportunidade, e na época eu falei justamente e mantenho a minha posição de que a prefeitura, com o nosso trabalho, vai sim dar oportunidade da criação dessa secretaria de indústria, comércio e turismo, porque Cantagalo tem um grande potencial hoje. E, basicamente, nós somos a 18ª maior cidade do estado do Rio de Janeiro, temos vasta área para investimento, tanto quanto nas indústrias, tanto quanto no estímulo dos comércios, e tanto quanto a exploração do turismo no nosso município, que é um município com mais de 200 anos e com uma história fantástica, que, inclusive, Cantagalo, em anos passados, foi histórica e era conhecida como o celeiro do estado do Rio de Janeiro, foi o maior produtor de café. Então, com certeza, nós temos total capacidade de explorar tanto a área de indústria, comércio e turismo, lógico que acompanhado, assim, da ASEACAM, que tanto presta bons serviços ao nosso município. Bom, se eleito, criando a secretaria, você terá um secretário. Eu pergunto, esse secretário terá um perfil técnico ou um perfil político? Eu concordo hoje, dentro de um corpo de uma prefeitura, eu defendo um perfil técnico. Por quê? Hoje tem que ter um perfil técnico dentro da prefeitura, porque você tem que ter pessoas preparadas para fazerem um bom trabalho, né? E a parte política tem que estar com o prefeito. O prefeito tem que ter bons relacionamentos a nível estadual, bons relacionamentos a nível federal, porque a nossa cidade, infelizmente, é uma cidade pobre. Então, é completamente dependente hoje de emendas, de investimentos externos que possam ser trazidos para a cidade. E é isso que tem que ser feito. O prefeito tem que ter equipe técnica e o prefeito tem que ter a capacidade política de colocar o dinheiro aqui na cidade, para que a sua equipe técnica tenha toda a possibilidade de executar o trabalho almejado para a nossa cidade. Paulo Vinícius, em sua opinião, quais medidas deveriam ser tomadas para o desenvolvimento total do município? Hoje nós teríamos, nós temos hoje uma grande capacidade, por exemplo, da arrecadação de impostos de Cantagalo, né? Eu citei isso na minha live na terça-feira. Nós temos as fábricas de cimento hoje, que pode haver um trabalho onde você aumente a sua arrecadação municipal, justamente para poder estar fazendo investimentos dentro da nossa cidade. Hoje nós temos, tanto no nosso plano de governo, a criação de um banco de fomento municipal, onde ele vai dar aporte para todos os micro e pequenos empreendedores do nosso município, e é fazer o dinheiro da cidade girar dentro da cidade. Você tem que trabalhar de formas que nós consigamos girar o máximo de dinheiro possível no nosso comércio, nas nossas indústrias, para que tudo isso fique aqui dentro. Com mais investimentos, você faz a necessidade de terem mais investimentos também nos comércios. Os empresários vão investir, vão contratar mais pessoas, vão poder fazer novos trabalhos e criar, entre outras áreas de investimento que possam ter no município. Hoje, Cantagalo é a maior bacia leiteira da nossa região serrana. Se não for a maior bacia leiteira do estado do Rio de Janeiro, e não temos uma cooperativa, por exemplo. Então, são diversos tipos de investimentos que tem que estar buscando para poder justamente estar gerando emprego e renda na cidade. E justamente com a parceria, com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, com uma Ciacam que trabalha, como nós temos hoje grandes nomes dentro da Ciacam que prestam ótimos serviços no nosso município, nós temos a capacidade, com uma parceria bem ligada da Prefeitura, de estar buscando investimentos, estar trazendo dinheiro para a cidade, fazendo girar aqui dentro e fazendo com que gere mais emprego, mais renda, e para a nossa população também estar criando mais oportunidade. Porque não basta a gente também falar em girar mais emprego, mais renda, sem a gente não ter mais investimento em educação, mais capacitação para as nossas pessoas, porque a gente tem que tornar o nosso município também mais atrativo para que empresas venham se instalar aqui dentro. E é o trabalho que a gente vem fazer, colocar Cantagalo no rumo certo, estar investindo na nossa cidade, estar trazendo recurso externo para gerar mais emprego e mais renda. Candidato, hoje o turismo é um dos segmentos que mais trazem desenvolvimento para as cidades, além de ser grande gerador de emprego e renda. Cantagalo possui uma notória riqueza e história, contando com muitas fazendas centenárias, personalidades ilustres, além de grande beleza natural. Eu pergunto ao candidato, qual é o seu planejamento para explorar o potencial turístico de nossa cidade? O nosso município é muito grande. Justamente o que você citou aí, Renan, a nossa cidade tem diversas belezas naturais. Nós temos o São Sebastião do Paraíba, que é um distrito que pode ser explorado, a pesca. Temos pessoas que fazem artesanato no nosso município. Temos projetos que foram viabilizados por empresários na nossa cidade, como o Caminhos do Imperador, que é um ótimo trabalho de turismo a ser explorado no nosso município. Nós temos diversas fazendas históricas que podem ser exploradas para estar passando a história da nossa cidade, dentro da história que ela teve de importância dentro do nosso país. E hoje nós temos um grande projeto voltado ao turismo, que é uma coisa que em Cantagalo cresceu muito nos últimos tempos, que é investir no cicloturismo. Colocar, construir uma ciclovia unindo os distritos, exceto São Sebastião do Paraíba, que ficaria muito inviável, mas unindo o centro, a Euclidilândia, Boa Sorte, Floresta, que é um turismo hoje que gera muita renda, porque é um turismo que traz pessoas de fora, pessoas que vêm conhecer o comércio, pessoas que vêm conhecer a nossa cidade. E, consequentemente, você trazendo pessoas de fora, é um atrativo para que elas possam estar vindo mais à cidade, gastando seu dinheiro aqui dentro, girando, fazendo diversos eventos que podem estar puxando justamente esse tipo de turismo hoje, que está crescendo muito no nosso país. E a nossa cidade tem história, a nossa cidade precisa ser explorada. Nós temos aí Euclides da Cunha, que tem o encontro dele, que não acontece no nosso município, ele é nascido na nossa cidade, tem que ser explorada a história de Euclides da Cunha no nosso município. Quem sabe não fazer esse encontro aqui na nossa cidade anualmente. E, assim, está podendo fazer diversos trabalhos, até junto às empresas, para poder estar trazendo, reerguer o orgulho cantagalense e mostrar para o cantagalense que nós temos história, nós temos possibilidade de explorar muito o turismo na nossa cidade, já que nós somos a 18ª maior cidade do Estado, tanto em belezas naturais quanto em história do Brasil. Candidato, com esse pacote de propostas, eu gostaria de saber se o candidato vai elaborar um calendário anual de eventos. Nós temos diversos eventos do nosso município, as festas de bairro, nós temos a nossa tradicional festa dos carecas, nós temos a festa de Santa Rita, que acontece em Euclidelândia, em floresta. E eu acho muito importante estar fazendo um calendário anual de eventos. porque o evento, ele gira dinheiro na cidade. E o que acontece? Quando você faz o evento em diversos pontos do município, quando você faz um evento na floresta, você faz um evento no Paraíba, você faz um evento em Euclidelândia, você faz um evento em Boa Sorte, você faz um evento no bairro São José, no Santo Antônio, aqui no centro, você traz pessoas para gastarem aqui no centro. Então, o que você faz? Você descentraliza o dinheiro apenas em um local. Esses eventos, bota os barraqueiros, bota os comércios locais, então, dessa forma, você faz com que o dinheiro gire em todo o município. Então, se você distribuir bem esses eventos anualmente, você vai estar colocando o dinheiro em cada ponto do município numa época do ano, ajudando, assim, toda a área da nossa cidade de Cantagalo. Na sua avaliação, além dos eventos já que a gente conhece, quais tipos de eventos deveriam ser acrescentados a esses, deveriam ser realizados na sua gestão? Hoje, Renan, eu acho que a gente tem que continuar com os eventos tradicionais que nós sempre tivemos. Fui várias vezes na festa do bairro São Antônio, fui várias vezes na festa do bairro São José, temos aqui a festa que acontece aqui no centro, perto da rodoviária, temos a festa de Euclidelandia, temos a festa de Santa Rita da Floresta. Eu acho que a gente tem que justamente prestigiar esses eventos que sempre aconteceram na história do nosso município. Eu acho que hoje, você criar eventos novos, eu não tenho muita questão com relação a isso. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente já tem no nosso município. Temos a festa do pescador em São Sebastião do Paraíba. Eu acho que a gente pode buscar dar mais estruturas aos eventos que nós já temos na nossa cidade, para assim estar podendo continuar e até melhorar o movimento dentro desses eventos na nossa cidade. Candidato, vamos mudar um pouquinho o tema e lembrar para o telespectador que o município de Cantagalo já teve o funcionamento de três cooperativas de leite. Cantagalo, Boa Sorte e Euclidelandia. Cantagalo é o maior produtor de leite da região e hoje, em sua maioria, esse leite é produzido e enviado para a cooperativa de Macuco. Candidato, além da melhoria das estradas, disponibilização de tratores e caminhões para o transporte de silagem, em seu entendimento, o que mais pode ser feito para a pecuária com o apoio da Prefeitura? Então, eu coloquei no meu plano de governo o criamento do serviço de atendimento ao produtor rural. Então, o que consiste esse projeto? É você dar toda a estrutura de capacitação ao produtor rural para que ele possa estar produzindo, tanto que seja na precuária, quanto seja na criação de gado leiteiro. Eu acho que você tem que dar, passar para ele a questão de tecnologia. Hoje, nós estamos girando hoje a questão de a tecnologia sendo investida nessas áreas, você conseguir ter uma vasta produção dentro desses meios. E a nossa cidade, como uma maior bacia leiteira hoje, eu não vejo hoje uma posição que não seja buscar trazer uma fábrica de laticínios para o nosso município. Eu entrei em contato com a fábrica da Nestlé em agosto, obtive resposta deles. O que eles necessitam para se instalar no nosso município hoje é área e água. Porque eles precisam de água para fazer a sua produção. E o que a gente buscaria? Trazer esses produtores a vender o seu leite para dentro da nossa cidade. Caso não seja possível a gente, com incentivos, trazer uma fábrica, fazer uma parceria público-privada, que a gente crie uma cooperativa dentro da nossa cidade. E, basicamente, fazer um trabalho para que todo o nosso leite fique aqui dentro. Porque hoje nós somos a maior bacia leiteira, mas nenhum real da produção desse leite, de imposto, fica no nosso município. Vai para o município vizinho. Nada contra o município de Macuco. Mas eu acho que a nossa cidade hoje, carente do jeito que ela é, de geração de emprego e renda, tem que ser investido na questão de explorar a maior bacia leiteira do Estado. Cantagalo produziu, há pouco tempo atrás, uma média de 1 milhão e 200 mil litros de leite por mês. Então, hoje, por exemplo, no processamento dentro de uma fábrica de laticínios, 1 litro de leite da vaca vira 4 litros de leite de caixinha. Olha quanto a gente está deixando de arrecadar dentro do nosso município, na questão da venda, dos impostos. Então, a gente tem capacidade para poder estar capacitando o nosso produtor, conversando com ele para que a gente consiga segurar esse leite aqui dentro do nosso município e está fazendo que gere mais emprego, gere mais renda, dá toda a capacidade possível para que ele consiga, que a nossa cidade consiga estar trazendo geração de emprego e renda, que é o que nós precisamos hoje em Cantagalo. A cidade precisa desenvolver e sem a geração de emprego e renda não há crescimento para Cantagalo. Candidato, em relação à agricultura, psicultura e outros, quais são os seus projetos para o desenvolvimento desses segmentos? Então, basicamente, isso vai entrar também na questão do serviço de atendimento ao produtor rural. A gente vai dar essa capacitação em todas as áreas, tanto a agricultura quanto a criação de gado leiteiro, psicultura. E a minha ideia hoje é justamente pegar o maquinário da prefeitura, uma parte do maquinário da prefeitura e colocar ele só à disposição do nosso produtor rural. Porque eu peguei a ideia do município vizinho, que se chama Itaucara. O que eles fazem? Eles têm um trabalho da porteira para dentro, que foi votado em Câmara. E é um trabalho hoje que, basicamente, ele dá toda a estrutura necessária ao produtor rural para que ele possa ter a sua produção. Então, o Itaucara hoje é um dos maiores produtores da nossa região, de tomate, quiabo, abacaxi. Eu não vou me recordar de todos os cultivos hoje, porque são 12 cultivos diferentes. E tudo em cima da agricultura familiar. E eles abastecem hoje, por exemplo, a SEASA de ponto de pergunta. Então, puxando para essa questão da área de agricultura, nós vamos dar toda a possibilidade do produtor ter a sua terra arada, cavar um poço, cavar um açude para que ele possa fazer uma criação de peixe e, assim, botar uma pessoa com capacidade técnica e especializada em cada área para ele estar podendo auxiliar esse produtor para que ele possa gerar dinheiro dentro da sua propriedade, fazer com que ele tenha uma renda e, porque hoje a gente acontece muito êxodo da zona rural vindo para a cidade e, consequentemente, essa pessoa não conseguindo algo aqui, ela acaba indo embora do município. E a gente precisa segurar o produtor no campo, né? E Cantagalo, como uma 18ª maior cidade do Estado hoje, é inconcebível você falar em geração de emprego e renda sem você dar investimento na área de agricultura, na pecuária, na piscicultura. Nós somos um município rico. Nós temos o Rio Paraíba, que passa a beira do nosso município e nós temos que explorar isso, explorar a agricultura, explorar a pecuária, explorar o gado de leite e fazer com que a cidade cresça. E é para isso que a gente está aqui. Querido candidato Paulo Vinícius, quero dizer do prazer de recebê-lo, desejar toda a sorte para você. E você tem dois minutos e meio para falar com o seu eleitor. Naquela Câmara, você tem dois minutos e meio para entrar na casa do seu eleitor e falar diretamente com ele. Então, eu vou agradecer novamente a oportunidade que a SEACAM me deu aqui hoje. Eu venho dizer que Cantagalo é um município abençoado, porque hoje Cantagalo tem três candidatos a prefeito com curso superior. Tem um médico veterinário, tem um advogado e tem um engenheiro civil. Isso são para poucas cidades. Eu peço que a população faça a sua análise das propostas, das viabilidades de executarem essas propostas, da capacidade técnica. A nossa cidade não é uma cidade rica. Nós somos completamente dependentes de recursos externos, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Hoje nós temos possibilidade de investimento, até de buscar investimentos, até em bancos mundiais. O Banco Mundial, que tem a sua sede em Washington, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu hoje falo inglês, falo espanhol fluente, tenho preparo para isso. Estou aqui para trazer investimento para o meu município. Estou preparado para isso. Estudei para isso. Então eu quero passar para o meu munícipe cantagalense, que estou preparado para fazer. Vou vir com dedicação, com trabalho, com amorosidade e trazendo os caminhos certos para Cantagalo entrar no rumo certo. Então, muito obrigado a todos. Acompanhe as entrevistas de todos os candidatos e analisem as propostas de cada um. Muito obrigado, candidato Paulo Vinícius. Toda sorte para você. Foi um prazer. E você assiste aqui, no programa Entrevista, uma realização da ASEACAM, Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Cantagalo. Uma transmissão da sua TV interior. Um abraço a todos e até a próxima. A ASEACAM apresenta Sabatina com os candidatos a prefeito de Cantagalo.